Olá, meu nome é Marcele Martins, sou chefe de cozinha e hoje estou aqui para apresentar a vocês uma receita fit de sorvete de banana com cacau crocante. Anotem aí os ingredientes. Para essa receita você vai precisar de 3 bananas nanicas cortadas em rodelas e congeladas, nozes, castanha do Pará e amêndoas a gosto, uma colher de sopa de cacau em pó 100%, uma pitada de canela, uma colher de sopa bem cheia de pasta de amendoim. Essa receita é muito boa porque ela traz muitos benefícios em cada ingrediente, começando pela banana. A banana é grande fonte de energia, ela é rica em nutrientes, antioxidantes, ela contém muitas fibras e no caso ela é muito nutritiva, então ela eleva os níveis de serotonina estimulando o bom humor. Uma dica importante para esse sorvete, antes da gente congelar a banana, você pode pingar gotinhas de limão para que ela não escureça. Sobre o cacau e a canela, eles contêm os mesmos benefícios da banana, contêm antioxidantes, eles regulam a flora intestinal, são aliados ao coração e o melhor é que eles são termogênicos, eles aceleram o metabolismo, ajudando, auxiliando na queima de gordura. Sobre as castanhas e a pasta de amendoim, elas são fontes de gorduras boas, tanto as monoinsaturadas como as poliinsaturadas, que protegem o coração e tem ação anti-inflamatória. Agora vamos ao modo de preparo. A gente vai colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador, seguindo uma ordem. Então a gente coloca primeiro uma colher de sopa de pasta de amendoim, na sequência uma colher de sopa de cacau em pó, uma pitada de canela e então a gente adiciona já as bananas congeladas. As castanhas a gente deixa por último para poder incorporar no final mesmo. E agora é só bater. Conforme vai batendo, você precisa desligar o liquidificador e dar uma leve apertadinha para poder misturar melhor os ingredientes. Assim mesmo não está errado, tá? No liquidificador é um pouquinho mais difícil, porém, se tiver o processador, é muito mais fácil e rápido. Batemos até o ponto homogêneo, até incorporar todos os ingredientes, fica bem cremoso. Então a gente despeja numa vasilha maior, para poder incorporar as castanhas. Agora a gente incorpora as castanhas e mistura lentamente. Olha que lindo que fica o nosso sorvete, a consistência. Agora a gente só passa para um pote menor para levar ao congelador, por duas horas pelo menos, até congelar. E para o consumo final, é importante a gente tirar um pouquinho antes de consumir. Passam essa receita, porque além de refrescante para esse calor, fica uma delícia. Espero que tenham gostado.